I die because my stupid friend Bruno Bertin is live I'm ready Tá atrasado o som de novo, Bert Você acha que você não tem jeito, né? Não, tem de ver Só o som ou o vídeo também? É, aqui eu tô vendo Só o Ou o loadinha Eu também tô no load Sossegão É É, tranquilo Deixa aqui do lado Dois monitores, Bert Caralho Tá atrasado o lugar Cara, eu não consigo usar mais o monitor no PC É, eu tenho dois também Peguei É, outro processador também, mas pode fazer algum pé que não é pesado nenhum ali, cara Hum, não sei É, você vai, tinha Tinha aquela peníscima na direita, assim, né? Nossa, verdade Tinha lá, cara Mas pode ser pior 1, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 1. Estou descaindo de paraqueles A boteca en A boteca A boteca Eskutam a boteca A boteca . . . . . . . . . Vou pegar na direita e perder essa casa maior Tem uma K Tem um backstory esse jogo ou é meio aleatório? Não, não! Eu perdi! Vou pegar ummbro aqui Ah, eu já peguei uma doze e a cá. Você entrou num prédio grande? Não deu azar. Tem tudo num prédio grande. Aqui tem muita coisa. Só essas armas. Aqui é uma Uzi também. Aqui é uma M16. Querem pegar a Uzi? Só que eu deixei aqui. Aqui eu achei uma só. Dois. Porra, dá pra mim. Tem nem arma pra porra mudar assim. Viu? Porra, que bom. Temo na safe. Que cagada. Temo na casa do caralho. Temo na safe. Temo na here. Tá mais mal nessa voz. Vamos lá. Bom que você tá indo longe, né, e foda-se. Não, eu não reclamo aqui, tô falando um cusão aí. Não, esse jogo aqui é diferente. Não, esse jogo aqui é foda. O jogo que você... 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 Joga esses dias sozinho... Cara, tava bem que parado De leve O cara esperou parar com o carro Dei o rolê inteiro no prédio Fui voltar aqui Fechou a safe Pegar o carro O cara tá do lado, deu uma doze na minha cara Puta, o coração ficou Ficou pra fora até sair do jogo Fechei tudo Nossa, eu vou O cara é muito, sabe, cuzão Tipo Pegar Quem que falou pra mim, cara Que Um monte de ninguém falou que o amigo dele ligava O idoto, né Pelo amor de Deus Nego tem que tentar mil vezes Pra ganhar Bosta O Não vou achar a porra da milha Quero mais gasolina Deixa o arma já ir Ou não, né Falta a milha Costa Pegou Beleza Você Pagou Uma coisa Que Especial pra você Miras Berta Que 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 Foda, né Cara Aqui, que que cê fez Uhum Que que cê fez Aham É, vítima Tem 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 Ele ficou puto um dia, ele foi lá achou um que era pago ainda, ele ficou uma hora pra instalar o negócio, cara né, hoje em dia os risos é pago né, não tem como, daí ficou uma hora pra achar o negócio, voltar o jogo lá, daí eu falei, abandonando a aberta, tipo, tá lá, ele disse, me liga, dá um toque aí, eu entro e jogava, porque já tô meia hora aqui vendo o jogo e não faz nada, daí ele saiu, ou consegui e tal, daí eu fui entrar no jogo e ele falou, cara, fodeu, eu falei, o que que foi? Joguei uma vez pra ver como é que era, realmente, Joguei uma vez, mas valeu a pena Não, e o cheat, só pra você ter uma ideia, o cheat, a merda do cheat, o que que era, tipo, você conseguia ver o nome dos caras na tela, tipo, dele, assim, entendeu, você sabia onde, mas não sabia a distância, sabia nada, sabia a direção, o cara tava, entendeu Sim Mas era um cheat, sei lá, uma coisa muito bosta, nada só real Ah, tinha? Os anos você sempre falou É, porque se eu falasse, o cheat, pelo, sem o vó, o torrent, também, não ia valer muito a pena Ah, o soberbão do cara tá, já ajuda, né, ó, cara Dá pra caralho Bom, daí o cara, ele saiu do jogo, entrou de novo, banilha Ai porque eu Adam, l kaholha Ah, o que aconteceu? Pes requesta É, tchau Agora escutiram Como você viu, isso aqui Que bom né? Menos bom, imagina perder mil reais de jogo É, quase tem jogo pra caralho Eu que não gasto muita coisa aqui Quer ver? Deixa eu ver ver aqui Eu que não gasto muita coisa Tenho 51 jogos Deixa lá né Eu fico pensando, cara Aqueles moleque que joga Hackeando toda hora O CS lá Que é o inferno Neguinho vai, vai, não sei o que Perde a conta, vai e coloca a outra E mesmo assim Normal, sabe? Foda-se Se ele compra uma conta Só pra hackear, perdeu, fodeu Entendeu? Compre o CS Depende do hacke O cara que coloca é sem graça O cara não faz nada Ele só anda e o bicho faz tudo Nem anda Ele aperta o mouse Tem um que nem anda, cara Passou alguém lá na casa do caralho E ele foi andando pra baixo ainda Qualquer pixel que muda na tela dele Ele mata na cabeça O Bertini acho que é o Homem-Aranha Do jogo Pulando A boca é dada Viu? A safe So close Poxa, eu acho o 2x E ela toma no c** Olha o bom carro agora Não achou nenhuma garajinha Tem alguém Betindo parangos pra c***** Tá vendo como é f***** Vamos deixar o carro agora Ficou na igreja? Não tem ninguém aqui Não tem ninguém aqui Não tem ninguém aqui Sorte Humm... Qual a arma? Qual a arma? A arma Carambose uma arma Até ele dar um tiro E... Armar de novo o porro da flecha Já mataram ele e comeram o cu dele Um... 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 Guindinho De novo Em 720 É, ele dá um tipo meio que um glitch assim, porque acho que ele não consegue acompanhar a velocidade da internet com a qualidade, mas dá pra ver que o volume é bom, a qualidade do gráfico. Tem um monte de 2x só. Só tem 2x essa merda. Dá para o M16 ou não? Foi eu. Tem um negro tirando aí? Não está com 2x? Tem uns 4x, cara? Você entrou nesse negócio do lado aí do direito? Opa! Ouviu? Não, né? Tem um negro lá lá. Vamos para o azulado aqui em cima. É, ele está mais perto da rede. Opa! Opa! Tinha uma 4x. Uhu! Sou o homem das milhas. Tem uns mil milhas. Ahn, não tem bala. Não tem bala. Eu não precisava não. A chaza pegava. Não achei nem energético, ganhei nada. Deixa eu ficar aqui. Vai pra ter, né? Vai ter um pontal aqui. Nunca tem. Esse aí é um laguinho só, né? Não tem aí, eu acho. Tem, sim. Pra lá tem. Ah, tá. Achei que terminava ali. Vê. Ele deve estar lá naquele poço, onde tem a caixa d'água ali. Pode tentar, mas eu não sei se... Tem esse um barco lá embaixo da ponte. Olha. No 2005, tem porta aberta do cara lá. Quer nadar, vamos lá, vai. Vai. Tá meio mulher bem. Mira pra baixo. Viu? Não, não é? Não é? Pode ter algum momento sato. Não, não é? É. Não seja. Caralho, tem 38km Tá indo bem no meio da face, tá bem curto a face Quer entrar nas coisas que vai decamperando? Lá longe? Em 30km? É, aparentemente não abriram... Bom, vamos lá, velho Medo, velho Faz horas que dá as merdas Tanto hora que nem fica atirando, velho Falta fechar a safe para o outro lado que a gente entra Tem ninguém dentro Tem uma casa na reta aqui no SW240, mais ou menos Parece atraente Ixi, pera aí Nossa, também não Pera aí dentro Tá bem nesse eixo aqui Tchau 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 Ah, a casa lá tá aberta Tá fechando o círculo, é? Tá Mostra o mapa Tá bem no meio dela Ó Já tem negro aqui em cima da montanha Tá perto mesmo o círculo É, tá bom que vocês já estão dentro do círculo Tá, mas essa casa aqui não tá aberta Tá Eu não vou sair dela agora Por que você tá safe desse jeito? 30 segundos Acho que vai fechar bem nois Tá no NW aqui Tá no NW aqui Tô aqui, ó Tô aqui, ó Tô aqui, ó É aberta Tô com a casa Fica aí, cara Fica aí, cara Já morreram 10 vezes da hora que eu olhei Tiro Ó, fechou em nós Viu? Vamos lá na ponta, né Acho que vai fechar mais de nós Aí Depende Agora eu tô sem zoom Tá, individual Tá bom Ele é para 12, né Também Tiro fin Tiro Obrigado. 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 Um... 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 Do lado, velho. Vamos esperar. Ih, vocês vão ter que andar. Entendeu? Perto, velho. Cara, não tem uma... Uma granada, velho. Pois é. Se vocês forem pro canto da casa, eu não pego o canto da bola aí, não. Tirei um aqui, Bert. Centro e noventa e cinco. Cuidado. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Nossa. Aonde o cara... O cara acertou... Pela parede, velho. Ficamos em quarto. O cara acertou. Se botasse esses dois, ia ficar... Nós e mais um, velho. É. Se puder ficar parado... O nego não... É. Tô ouvindo vocês... Escorrendo. Também tá bom, cara. Vocês ficam em quarto, pô. Não. Vamos ganhar. Uma coisa, pelo menos, boa do Bert foi isso. Testou que não dá pra ter nenhum chifre, pô. É. Uma vez só, nunca mais. É. 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 Eu tô meio chifre, pô. É. É. Eu tô meio chifre, pô. Novo. Há. Eu tô meio chifre.